A gente volta com o Jornal Futura com uma visita estudantil à Casa da Ciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As atividades interdisciplinares em sala de aula permitem aos alunos relacionar diversas áreas do conhecimento, tornando a aprendizagem uma atividade mais dinâmica e significativa. Conheça agora o exemplo de duas professoras de uma escola pública do Rio de Janeiro que uniram as aulas de Ciência e Geografia para falar sobre questões ambientais e sociais. Pela primeira vez, esses alunos do nono ano de uma escola pública do Rio de Janeiro visitam a Casa da Ciência, o Centro Cultural de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem o objetivo de popularizar a ciência por meio de diferentes atividades culturais. Em seguida, eles passam para o pavilhão principal do espaço, que cercado de imagens e painéis interativos sobre sustentabilidade, leva os alunos a refletirem sobre os impactos causados pela globalização, consumismo exagerado e as possíveis alternativas para a preservação da biodiversidade da terra. A exposição Nós do Mundo foi construída em 2012, na época da Rio Mais 20, pela equipe do Museu da Vida, para debater a sustentabilidade do planeta, mas associada a questões de globalização, ao contexto do mundo globalizado. Que tipo de repercussão o mundo globalizado traz na nossa maneira de viver, e que influências isso tem no meio ambiente. Esse título Nós do Mundo, ele mostra como nós somos os responsáveis pelas soluções, ao mesmo tempo que somos os responsáveis pelas degradações. Na maioria das vezes eu tento fazer boas ações que possam melhorar, porque isso vai ter muitas consequências. Eu tento ter cuidado com as minhas coisas e com coisas públicas que possam ser usadas por outros. Procuro economizar água na hora de escovar o dente, essas coisas. A exposição possui um lixômetro, que calcula a quantidade de lixo produzida desde que a mostra foi inaugurada. Neste mini mercado, um leitor de código de barras informa aos alunos a quantidade de água utilizada na produção dos principais alimentos. Já neste painel de garrafas PET, eles colocam mensagens com o seu desejo para uma vida mais sustentável e menos desigual. Cuidado e respeito. Um mundo com menos poluição. Depois de visitarem a exposição, os alunos voltam para a escola. E a partir daí, começa o trabalho com as professoras de ciências e geografia. Eles visitaram a exposição como um ponto de partida, onde eles puderam discutir com os mediadores. E agora nós retornamos para a sala de aula e estamos fazendo um debate, resgatando o que foi compreendido nessa exposição. Trouxemos um material de um gibi sobre meio ambiente para eles lerem, terem mais ideias. Nós vamos depois construir um mural junto com a professora de geografia e português. Esses murais que vocês podem ver, eles farão um mural com esse material. Vão fazer desenhos, procurar gravuras, enfim, seria o ponto final dessa primeira etapa do projeto. Eu achei bom que a gente pode refletir sobre isso, sobre o consumismo indagerado e a poluição no planeta Terra. E legal o que estão fazendo os professores juntando, trabalho com a gente. Bom que todo mundo para para pensar essas coisas. Eu achei muito interessante, sabe, em relação à natureza, para a gente se prevenir contra os dematamentos e tal, sabe, para a gente ter mais cuidado com as coisas. E eu sempre digo que a Casa da Ciência é a sala de aula ampliada, onde os alunos vão poder ver coisas diferentes, interagir com outras pessoas, com outras ferramentas. E isso, com certeza, amplia a reflexão deles sobre o tema, no caso, meio ambiente. Um belo tipo de parceria a ser seguido por outros professores. A exposição Nós do Mundo fica em cartaz na Casa da Ciência até o dia 30 de março. Para mais informações e agendamento de visitas escolares, o telefone é 0 operadora 21 2542 7497. E assim a gente encerra o Jornal Futura de hoje. Participaram dessa edição as equipes do Rio de Janeiro, da TV Univale de Itajaí, Santa Catarina, e da TV UFOP de Ouro Preto, Minas Gerais. Aproveite bem o seu fim de semana, que a gente se encontra de novo, segunda-feira, às 5 da tarde. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho